Amigo leitor do blog de Corrasnovo, na noite de domingo recebemos notícia do abastecimento d'água com a sobra, quer dizer, o abastecimento de Estapacari, com a sobra que fica em Corrasnovo, a KR informa qual setor vai ter água, veja aí. Boa noite a todos, passando aqui para informar que hoje, a partir da meia-noite, eu acredito em meia-noite, uma hora da manhã, a água está sendo lida para o setor 3, trecho 2, barra 3, que é ali em toda a igreja de Santana, Lula Gomes, Praça Cristo Rei, com a divisa até aqui com a Lula Gomes. Então, estou repassando essa informação para que as pessoas fiquem atentas, e a partir da meia-noite, estamos liberando água para o setor 3, trecho 2, barra 3. Então, todos, uma boa noite. Daí, amigos leitores do blog de Corrasnovo, com a sobra da água que vai, porque o abastecimento está para a Karim. Com a sobra que fica, a KR está iniciando o abastecimento aí, do setor 3, aí nas proximidades da Igreja Matriz de Santana. Desejamos a todos os leitores e leitores do blog de Corrasnovo, uma segunda-feira de paz, saúde e felicidade. Fique na Pai de Deus, proteção de Santana e Jesus Cristo.